Oi família Buxi Canca, tudo bem com você? Pessoal nós viemos para fazer mais uma receita Isso de Roblox, oh Roblox, não estou acostumada em Roblox Mas receita! Isso mesmo, e hoje nós vamos fazer um delicioso cookie, né Lúcia? Isso, e aqui já tem chocolate Uau, esse chocolate em gota aqui é o melhor, olha Aham, mas antes, a cadeira Ah é, a cadeira para o Lucas, eu tenho que pegar a cadeira para o Lucas dar a altura Aqui, o cookies é bem simples de fazer, pessoal Aham Ó, aqui nós temos todos os ingredientes que nós vamos usar aqui E o Lucas hoje vai fazer quase toda a receita, beleza? E também, dá oi para a galera, mamãe Oi família Buxi Canca, eu estou aqui, hein? Eu sou a câmera mesmo Isso, ó Ó, aqui está todos os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso cookies Aham Ó, vamos mostrar aqui para vocês Uma colher de manteiga Uma colher de açúcar mascavo Uma colher de açúcar cristal Uma colher de essência de palmilha Uma gema de ovo Meia colher de fermento em pó E nós temos também meia xícara de trigo E aqui nós temos, a qual o Lucas está pegando aqui de pouco a pouco Olha, pingos de chocolate, olha que delícia Então, está tudo aqui para nós fazermos a nossa receita Pessoal, como eu vou mexer a parte do forno O Lucas vai misturar os ingredientes, beleza Lucas? Isso mesmo, mas antes A gente já lavou a mão, tá galera? Aham Vai lá Lucas, primeira a manteiga Tá Deixa eu pegar... ah não, pode ser Deixa eu colocar aqui, vai, deixa eu colocar aqui e você vai misturar Tá, bom Isso, vou colocar tudo esse pote aqui Hum, sabe o que está parecendo o que eu estou fazendo? É, bolo Ó, depois a manteiga, açúcar mascavo, deixa eu colocar para você Isso, pode misturar a louça O segredo é misturar bem Pode ser rápido ou pode ser? Não, se misturar muito rápido vai cair do lado de fora Ó, agora vamos colocar esse pouquinho de açúcar cristal Tá Vamos lá Lucas Mistura bem Lucas Vamos ver como vai ficar o nosso cookie Isso, espero que fique bom Olha aqui, olha Hum Essência de baumilha Ó, vamos lá, misture bem O que é isso mesmo? Sua mãe falou que é essência de baumilha, né? Isso, é essência de baumilha Claro O nosso cookie fica mais gostoso ainda Isso O Lucas gosta muito de cookie É, a única coisa que eu mais gosto do biscoito é cookie É, eu também tô Aqui, vamos colocar aqui, esse retinho de ovo Aí lembrando que esse aí é só a gema, viu galera? Olha só a gema, amarelinha, amarelinha Engraçado Agora ela tá tão cremosa aqui que vai ter que passar a colher nela Aham Isso Remexe, remexe pro lado, pro outro Vai lá Lucas, pode misturar? O Lucas vai continuar misturando Gostou a gente ficar misturando? Agora você vai ter que misturar bastante mesmo Porque nós vamos colocar o fermento e depois a farinha de trigo Olha Isso, agora mexe bem Lucas Agora você vai ter que misturar bastante mesmo Olha Misturando Lucas Vai aí Isso, vai aí garoto Uhul Mistura, 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 mistura Mistura, mistura Prontinho papai Agora vamos colocar então as gotas de chocolate Isso Nós vamos misturar algumas gotas de chocolate no meio E depois a gente coloca algumas por cima Pra ficar com bastante chocolate Aí Lucas, agora você vai ter que apertar a azeite pra misturar na massa Tá De volta Pode ir Isso Assim? Isso Acho que você pode pegar com a mão agora Pode pegar com a mão? Isso Aperta com a mão Igual uma assinha Ah, mesmo Hum Vai, aperta Aí uma bolona com ela Tá Igual slime Tá Isso, assim ó Aqui ó Tô tirando a colher aqui também Pra aproveitar tudo Aqui ó Passa aí também Nossa Aperta aí Precisa numa bola de cookie Aí ó Já tá frutidão Nossa, se colocar desse tamanho Vai ficar um confissão Vai virar um barão Um pouquinho do mundo Isso Ó, nós vamos colocar essa bandeja aqui Também untada com manteiga Isso Aí vai fazer polinho Aperta, Lucas, assim ó Aí tem que ser pequena Isso Aperta bastante Aí depois volta pra mais Olha aqui ó É, mexer mais um pouquinho Mais aqui Mais um pouquinho Ó, você tá adorando, ó Eu tenho que gostar de ficar me lembrando Lembrando Você ficou parecendo massinha É mesmo Lembra que tem que tocar a mão bem lavadinha, né? Ae Ae Acabando Agora vamos fazer as bolinhas Agora vamos fazer os contos Tá, vamos Vou pôr aqui, ó Aqui não, não Primeiro aqui, ó Ah Aí nós pegamos o excesso Vou lavar minha mão Não, como é que você vai lavar a mão? Você vai mexer de novo Você vai fazer bolinha Olha lá, deixa eu falar pra te ajudar Aí eu acho que eu peguei grande demais É Ó Primeiro faz uma bolinha Bolinha Assim Aí é só apertar Dá uma pressadinha Uau Virou Olha lá Desse jeito assim, ó A cara é o que faço Vai lá, faz um então Vou pegar esse tamanho Ih, desse tamanho assim Vai ficar um coquizinho mesmo Esse aqui tá cheio de gotas de chocolate, ó Vamos lá Colocar aqui assim, ó Faz uma bolinha assim, ó Deixa eu ver O coquizinho dele Olha o tamanho do meu O tamanho do dele, ó Esse daqui vai vir pro Kelly Nó Desse tamanzinho? Olha lá, ó Pronto Ficou engraçado Nó o tamanho do cookie Tô muito só Ficou um mini cookie Mini cookie Esse mini aí vai ser dele, tá papai? Tá, aí é que vai comer o mini Tchau Esse aí tá fazendo pequenininho Olha lá O pequenininho vai ser do Lucas Olha lá, vamos colocar, ó Olha lá o tamanho dos meus Tá, vou fazer um gigante agora Olha lá Olha lá Olha aqui Vai lá então, faz o gigante Tá, o gigante vai ser meu, tá? Pode ser, pode ser, coloca lá Pra gente colocar a gota de chocolate nele A mão do Lucas é pequena Aí vai, coloca lá seu cookie Tá te pedaçando Ih, deixa eu apertar ele aqui em volta Pra ficar pelo menos Mais um Aqui é o menor Coloca, aperta o pedacinho Aperta o pedacinho aqui, ó Olha lá Aí tá bom, tá bom Agora vamos ficar a gota de chocolate em cima dele, ó Isso, agora eu vou limpar o pecado Não, não lava a mão, não Vai lá, aqui, ó Coloca o gotinho de chocolate aqui, ó Pra ficar bem bonitinho Já sei como vai ser mais rápido Ah Assim, ó Não, não entona, não Ah Olha lá, ó Senão vai ficar muito com o chocolate Vai derreter tanto que nem vai ficar cookie Nem vai virar cookie Vai virar bolo É Um pouquinho Tem que apertar ela Tem que ficar ele lá Assim, ó Mas não muito Senão vai ficar lá na vasilha É Aí, ó Isso Olha A única coisa que eu espero é que não dá errado Não, vai dar certinho Não, não vai dar Vai dar certinho A receita com xiganga sempre dá certo Isso mesmo Olha lá, aqui também, ó Eu tô botando o meu Agora eu vou com os outros Os nossos cookies ficou bem legal, ó Isso mesmo Agora vamos levar no forno por 15 minutos Igual nós falamos, a parte do forno eu faço Oi, amiguinhos Hoje você vai viajar pra barricolante Olha lá, 15 minutos E... 15 minutos Contando Olha só Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Apitou, apitou Dá certo, dá certo Vamos ver Tá quente, tá quente Deixa eu colocar a vasilhinha Nossa, é muito demais Deixa eu virar aqui Ó, aí é Ó, não deixa... Olha Vamos pra mesa comer cookies Vamos comer cookies, comer cookies, comer cookies Comer cookies Olha o jeito que ficou os nossos cookies Uma delícia Olha as gotas de chocolate, ó Esse grandão aí é meu Não, é meu Agora é a hora da verdade Será que ficou bom? Ah, mas antes Nível de proteção Ah E aí? Nossa, gotinha de chocolate Deu uma delícia Ficou aprovado? Qualidade aprovada Qualquer Outro Uma delícia Vai tomar um cafezinho da tarde Olha o ponto espertou de novo Então é isso aí pessoal Se vocês gostaram da receita M關係 Não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Isso mesmo, compartilha o vídeo com todo mundo Eu tô bem que sou só comigo e eu fico pra trás Tchau, galera Tchau, mochiganguinhas